E se você quer montar o seu primeiro aquário de uma forma simples, fácil e barata, não deixe de acessar o primeiro link aqui na descrição. Um oferecimento da Cobase, o shopping do seu pet. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Seu Aquário. E no vídeo de hoje vamos falar de um assunto bem interessante. Vocês que já acompanham o canal há algum tempo, já estão fera no aquarismo. Muitos de vocês já não perdem peixes por erros simples, como não ciclar o aquário, como por exemplo não fazer uma quarentena. Vocês já estão bem expert no aquarismo. Mas existem alguns erros mais sutis e mais... como que eu posso dizer para vocês? Que a gente acaba dando uma descuidada. Que é na hora de escolher a sua fauna. Então, por exemplo, tem um aquário grande. Como que eu vou montar minha fauna? Será que eu posso me basear apenas pelos peixes terem o mesmo tamanho? Será que o mesmo comportamento? Bom, vamos falar agora de um assunto bem polêmico. Lembrando que é uma sugestão e opinião minha. Não é a verdade soberana. E vocês sabem que aqui no canal vocês podem ficar à vontade para dar o comentário de vocês. Mesmo que seja diferente da nossa opinião. Então, fiquem à vontade para comentar aqui embaixo. Bom, pessoal. Muitas vezes a gente pega um peixe jumbo e acha assim. Por exemplo, um Oscar. Ah, um Oscar é um jumbo. Um Protopteros é um jumbo. E um Snakehead é jumbo. Todos têm um tamanho relativamente parecido. Então, vou pôr todo mundo junto. E vai dar certo. Será que é mesmo? Teve um relato aí que eu vi num grupo de aquarismo. Quero agradecer o pessoal do grupo Aquarismo Sorocaba. Que mandou esse vídeo que vocês podem estar vendo. Onde o Snakehead arranca em um pedação do Protopteros. E acaba matando ele. Uma cena bem triste. E por que essas coisas acabam acontecendo? Bom, pessoal. Uma sugestão que o professor Antônio deu. Que eu achei muito interessante. Que é importante a gente tentar montar a nossa fauna com peixes da mesma região. Como assim, Michael? Então, vou montar um aquário amazônico. Vou buscar peixes amazônicos. Oscar, pirarara, peixes como o Acara Severo. Peixes que são nativos daquela região. Eu posso até, de repente, colocar um ciclídeo americano? Posso tentar. Mas e se eu pôr um africano? E se eu pôr um ciclídeo asiático? Aí podem começar a ter alguns problemas. Por causa de diferença de comportamento. Velocidade de nado. E velocidade de crescimento. Que pode acabar gerando essas brigas. Com muitas vezes desfechos mortais no aquário. Eu já presenciei, por exemplo, no meu aquário. Na época que eu era inexperiente. Eu coloquei um ciclídeo africano do lago Malawi. Que acabou dando uma surra. Num peixe que era muito maior que ele. E era um ciclídeo americano. Então, muito importante na hora da gente montar a nossa fauna. Não se basear apenas no tamanho. É claro que no aquarismo, tamanho é documento. Então, se eu botar um Oscar com peixe menor. O Oscar vai comer ele. E vice-versa é verdade. Mas também, a região pode influenciar muito o comportamento desse animal. A agressividade dele. E a forma como ele vai ficar num aquário comunitário. Por isso, eu queria dar esse alerta. Afinal, ter um aquário jumbo. E ter uma superlotação. Não é só misturar peixes aleatórios. Não é só a gente achar que porque o aquário é grande. Cabe, vou pôr o peixe lá. É muito importante, na minha opinião. Pensar na qualidade dos animais. Se eles vão ficar bem. E se não vão acabar se matando. Afinal, o aquário para mim é algo muito relaxante. Muito bonito e harmonioso. Que a gente degusta essa visão maravilhosa da natureza dentro da nossa casa. Então, se a gente não tomar cuidado. A gente pode degustar. É um ringue de animais aquáticos. Que eu acho que não é o objetivo de vocês. E vocês concordam com a minha opinião? Concordam com essa sugestão? Ou vocês acham que pode misturar todo tipo de peixe. Se cabe no aquário. Independente da região e do comportamento. Está tudo bem. Comenta aqui embaixo. Comenta a experiência de vocês. E também é muito importante tomar cuidado com répteis e peixes. Tá, gente? Já falei isso aqui, mas vou reforçar. Tartaruga. Será que é lugar de tartaruga no aquário? No terrário ou no lago? Também vou deixar para vocês comentar aqui embaixo. Porque eu já vi alguns desfechos trágicos de tartaruga com peixe. Mas não vou tocar nesse assunto. Vou deixar o debate aqui no comentário. Muito importante. Se você gosta do nosso trabalho e quer apoiar ele. Você pode nos apoiar por meio do Pix. Com valores. Qualquer valor mesmo. Pode ser um real. Pode ser 50 centavos. Qualquer valor. Você pode estar apoiando aí o nosso trabalho. Pix aqui embaixo. Um grande abraço para todos vocês. Não deixem de se inscrever. Deixar o seu like. E até a próxima, pessoal. Falou! Um grande abraço para todos vocês. Tchau!